Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Liga Rapel. Dessa vez mostro para vocês como ancorar uma corda em uma árvore sem necessitar passar uma fita tubular em volta, ou seja, com oito duplo guiado. Este sistema permite que você crie um ponto de ancoragem sem a necessidade de utilizar um mosquetão e uma fita tubular, utilizando apenas a sua corda e a proteção de corda quando necessário. Irei utilizar este tronco para dar como exemplo para vocês como se ancora com uma corda em uma árvore sem necessidade de fita tubular ou mosquetão. Primeira coisa a ser feita é um nó oito simples, deixando sempre uma soba grande de corda. Com o nó oito simples criado, você deverá laçar a árvore, deixando o nó oito simples de um lado e a ponta de corda do outro lado. Agora basta você seguir a mesma rota que a corda fez dentro deste oito simples com esta corda de cá. Sempre seguindo a mesma rota. Após o término você terá algo parecido com isto, então você deverá ajustar o seu nó e deixá-lo perfeito. Pronto, nosso nó oito duplo está pronto e está laçado na árvore sem a necessidade de criar a alça antes. Ou seja, você pode simplesmente fazer este nó e com a ponta de corda efetuar um backup em outro galho. Para retirar, você deve retirá-lo pela ponta. Voltando ao estado inicial de oito simples e a corda solta da árvore. Fazendo novamente, cria-se um oito simples na corda, passa a corda em volta da árvore e segue a mesma rota da corda que está saindo do nosso oito. Bastando agora fazer o seu rapel na corda ativa e deixando a outra corda para backup. É isso aí! Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha e se inscrever no canal. Valeu! Tchau!